O Parque Municipal Ricardo Saceron promete estar movimentado nesse final de semana. Os amantes do esporte terão a oportunidade de conhecer a trilha de 2 quilômetros, que foi especialmente elaborada para atender diversas modalidades. Nós vamos ter uma inscrição, quem quiser pode estar procurando aí nas redes sociais da Prefeitura, tem um link lá, vocês podem estar se inscrevendo. O uso de equipamento de segurança vai ser obrigatório, de máscaras, como os procedimentos que todos já sabem. Para esse momento, como é uma abertura, até para marcar esse momento da abertura dessa trilha, nós estamos fazendo a inscrição, nós vamos dar uma medalha de participação para os 50 primeiros inscritos, vamos dar alguns bridges aqui, nós vamos estar sorteando, e para marcar esse momento bem legal. Debaixo desta árvore, que é considerado o coração do parque, vai acontecer uma aula de yoga, atividade relacionada ao alongamento e relaxamento. As vagas são por ordem de chegada. Os interessados em participar devem levar um tapete, colchonete ou uma toalha. Será exigido o uso de máscaras. Quero convidar todos para poder vir e desfrutar do nosso parque municipal. Oito e meia da manhã é a abertura das inscrições, se tiver algumas ainda para ser feitas, às oito e meia. Então, 15 para as nove, nós estamos dando o início, não é uma competição, mas é sendo um formato como se fosse uma competição. Para as pessoas entenderem, esse circuito, ele é no formato do circuito olímpico. Do jeito que é nas Olimpíadas, é claro, adequado para nós, nas capacidades técnicas nossas. Estão todos convidados. Então, 15 para as nove é a largada para essa abertura desse circuito. Então, 15 para as nove é a largada para essa abertura desse circuito.